Superior Tribunal de Justiça nega pedido de preferência da Anatel no plano de recuperação da Oi. A Corte Especial do STJ negou o pedido da Agência Nacional de Telecomunicações para suspender decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que a deixou entre os credores sem prioridade legal no plano de recuperação judicial do grupo Oi. No pedido, a Anatel alegou que há grave lesão à economia pública, pois o plano aprovado prevê abatimentos e condições desfavoráveis para o recebimento dos créditos, inclusive com parcelamento não previsto pela legislação. No STJ, em decisão monocrática, o presidente da Corte, ministro João Otávio de Noronha, negou o pedido da agência, por entender que no plano de recuperação não houve ofensa à economia e à ordem públicas. Ao julgar o pedido, a Corte Especial, por maioria de votos, considerou que os créditos reivindicados pela Anatel no valor de R$ 11 bilhões relativos a multas aplicadas têm natureza administrativa e, portanto, não podem ter o tratamento prioritário destinado aos créditos tributários, como pretendia a agência.